presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 2556, de 2015, deputado Gleicon Franco. Projeto de lei nº 181, de 2015, deputado Tiago Cota. Passa-se a terceira fase do dia, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação das proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Braulio Brás, requerimento de comissão nº 689, de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 100, do parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os reflexos que a possível redução ou paralisação das atividades da fábrica da Mercedes-Benz, em juiz de fora, poderá causar para a zona da Mata e para o Estado de Minas Gerais. Sala das Comissões, 11 de março de 2019. Em votação, requerimento do deputado Braulio Brás. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, requerimento da comissão nº 923, de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja oficiado o BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que busque estudo de linha de crédito e incentivo a juros baixos aos municípios para a instalação de energia solar fotovoltaica nas edificações das prefeituras municipais, bem como em suas secretarias, escolas e demais órgãos ligados à administração municipal e câmaras municipais. Sala de Comissões, 22 de março de 2019. O que é um estudo do BDMG para uma linha de crédito, uma linha de crédito voltada com juros baixos para a instalação de energia solar fotovoltaica nas edificações das prefeituras, prédios públicos municipais, câmaras municipais. Deputado e o deputado que o aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a prática da suinocultura do Estado, no Estado, em especial na região do Vale do Piranga, sala das comissões, 13 de março de 2019, deputado Tiago Cota. Para a votação deste requerimento, passo a palavra para o nosso decano, deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente, por essa presidência interina. Tido o requerimento de número 602, barra 2019, coloque em votação. Senhores deputados e deputadas que concordem, permaneçam como estão. Aprovado. Mais algum? Não havendo mais outro requerimento, devolva a presidência ao nosso presidente, deputado Tiago Cota. Obrigado, deputado Virgílio. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Requerimento de comissão 883, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, parágrafo 36, ou alínea C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o SEBRAE Minas Gerais pelos seus 25 anos de criação da Escola de Formação Gerencial, em nome de seu presidente, o senhor Roberto Simões, ao secretário executivo, o senhor João Cruz e à diretora-geral do IFG Minas Gerais, a senhora Fabiana Ribeiro de Pinho. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao SEBRAE Minas Gerais, na Avenida Barão Homem de Melo, 329 Nova Granada, Belo Horizonte, Minas Gerais, 3431 285 CEP, a Escola de Formação Gerencial EFG, na Rua Maria Macedo, 998 Nova Granada, com CEP 30431 265, Sala de Comissões, 25 de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento de Comissão, 786 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 7º do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o processo de instalação do Parque Fabril da M. Dias Branco no município de Juiz de Fora, especificamente a respeito do cumprimento do protocolo de intenções firmado entre o governo de Minas Gerais, entre o Estado de Minas Gerais e a empresa no ano de 2014, bem como se a M. Dias Branco mantém o planejamento de construir a unidade industrial na cidade de Juiz de Fora. Sala de Comissões, 21 de março de 2019, deputado Noraldino Júnior. Requerimento de Comissão, 788 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso terceiro, a linha E, do regimento interno, seja encaminhado ao vice-presidente de investimentos e controladoria do M. Dias Branco em Eusébio, Ceará, pedido de informações sobre a construção do Parque Fabril da M. Dias Branco no município de Juiz de Fora, especificando como andam os protocolos de intenções assinados com o Estado de Minas Gerais e com a cidade de Juiz de Fora, se a empresa M. Dias Branco ainda tem interesse na instalação da fábrica em Juiz de Fora e, se tiver, qual o motivo do atraso para a validação do investimento e, caso a empresa tenha desistido de construir o Parque Fabril em Juiz de Fora, solicito que seja informado o motivo. Sala de Comissões, 21 de março de 2019, deputado Noraldino Júnior. Requerimento em Comissão nº 877-2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais a realização de audiência pública para avaliação das atividades dos circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais, inclusive sob o aspecto econômico. Sala de Comissões, 21 de março de 2019, deputado Glegon Franco. Requerimento de Comissão nº 918-2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária e Indústria para debater a importância do Cavalo Mangalarga Machador para Economia Mineira. Sala de Comissões, 25 de março de 2019, deputado Tiago Cota. Ficou marcada, até para informação dos nossos membros, uma visita da comissão, quarta-feira da semana que vem, meio-dia com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, aquela visita que nós tivemos que remarcar, na próxima quarta, dia 3, e logo após a audiência com o secretário, nós iremos para uma audiência subsequente com o secretário de Turismo, e foi combinado com ele que, acabando a visita com o primeiro secretário, nós iríamos ao segundo, logo em seguida, atendidos pelo secretário de Turismo do Estado de Minas Gerais. Essa agenda tem uma importância grande para nós, porque eu acho que tem matérias importantes vindo do governo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa se interar dessas demandas. Seria importante a confirmação de todos os membros, para que nós possamos também levar a mensagem desta comissão e da casa também para o secretário daquela pasta. O Glauco já confirmou conosco, então, está confirmado. Nós vamos já deixar orientado a nossa equipe técnica para essa agenda. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência, com a palavra o deputado Virgínio Guimarães. Eu vou tentar, com a excelência, é claro que a nossa comissão de desenvolvimento econômico tem um estrito senso e, digamos assim, lato senso. Pode ser. É uma questão que tem preocupado muito e, dado que os gastos do município, a crise do município afeta a economia regional, então, poderia ser entendido como assunto da comissão de assuntos municipais ou da comissão de desenvolvimento econômico. O tema que eu indago a vossa excelência, sobre a pertinência de discutir em nossa comissão, vossa excelência conhece bem, é a questão da crise dos municípios afetados pela crise da mineração, pela questão das barragens. Claro que é um assunto que vossa excelência conhece, é sobre isso. Mas, no passado, já houve casos de, diante de uma crise específica em algum setor, para preservar aqueles municípios, houve a manutenção do cálculo do VAF, valor adicionado fiscal, para fins de distribuição do ICMS do Estado, a manutenção do VAF dos municípios afetados. Seria uma maneira de cada município, dos outros, digamos, tem aí meia dúzia de municípios diretamente afetados, Brumadinho, Barão de Cocás, Mariana, São Gonçalo, os municípios diretamente afetados, que vão ter um impacto muito grave no seu ICMS. Não me parece justo que, diante disso, a União, porque os municípios, desde 88, da Constituição de 88, são membros da federação. Então, todos os municípios são entes federados. Como nós temos uma federação, nós temos também os municípios solidários entre si, como se fosse uma família. Não são os municípios dependentes dos estados. A União Brasileira, talvez não conheço outra, mas ela que inovou a União formada pelos estados e pelos municípios. Esse conceito me leva a uma tranquilidade para imaginar uma solução solidária, pelo menos uma solução emergencial para esses municípios, que pudessem, no cálculo do valor adicionado fiscal, para a distribuição do ICMS, não pesar a perda que existe na produção mineral de cada um desses municípios. Não dos municípios em geral, mas daqueles que são impactados de uma maneira direta, brutal. Então, eu indago se esse é um tema nosso, ou se ele é exclusivo lá. Se for nosso, eu gostaria até de ter a condição de fazer um requerimento para abrir uma discussão dessa com os membros da equipe econômica do governo e, naturalmente, ouvindo também algum representante dos demais municípios, não sei se através da... talvez trazendo dos municípios mineradores, dos demais municípios, da Associação Mineira de Municípios, mas, sobretudo, das autoridades econômicas do Estado, para que nós pudéssemos adotar uma medida que já foi adotada no passado, em Minas Gerais, diante de crises graves que incidiram sobre um determinado segmento, afetando um determinado município e pôde, através de um colchão, de uma rede embaixo do trapézio, impedir uma queda que levasse à inviabilização daquilo que já é vítima de uma tragédia e, depois, teria um rebote, uma crise econômica derivada de uma tragédia. Portanto, em Dago Boa Selene, seria possível fazer-se um requerimento para que nós pudéssemos trazer esse tema aqui para a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Deputado Virgílio, você salientou bem uma bandeira que já é conhecida como uma bandeira nossa aqui, uma vez que eu sou filho de uma cidade mineradora e, ontem, com muita tristeza, tivemos um anúncio do prefeito da cidade de Mariana decretando calamidade financeira, município que é primar de Minas Gerais, primeiro arcebispado, primeiro colégio de freiras, primeira capital do nosso Estado, que tem uma história imensa, um município de turismo nesse Estado e que vem sofrendo uma crise financeira muito grave. E é interessante, Laura, como as pessoas, nesse momento de dificuldade que o Estado vem passando, que já não é de hoje, buscam soluções simplórias, não é, Virgílio? Esses dias eu estava em um debate, vendo um jornalista, observando a reflexão de um jornalista dizendo que falta investimento no turismo. Olha bem, a cidade mais turística do Estado de Minas Gerais é Ouro Preto. É a cidade mais conhecida mineira fora do nosso Estado e fora do nosso país, de Minas Gerais. O turismo em Ouro Preto não sustenta a máquina pública nem por um dia. O prefeito de Ouro Preto me trouxe dados da arrecadação que vem direta ou indireta do turismo e é estarrecedor o quanto nós podemos detectar que a cidade de fato é dependente da mineração e, mesmo sendo muito frequentada, sendo frequentada por inúmeros turistas do mundo inteiro, ela não consegue transformar essas visitações em arrecadação direta para o município. E eu digo isso porque eu vejo muita gente debater sobre a diversidade econômica em Minas, e eu sou a favor dela, e eu acho que essa comissão tem que debatê-la e tem que buscar essa diversidade, e nós temos condições, eu acredito, de trazer para o debate segmentos que estão aflorando em Minas Gerais. Mas tem muita gente que, ao falar da diversidade, esquece que o nosso Estado não consegue se diversificar, quem dirá um município pequeno lá do interior de Minas Gerais, que depende amplamente da mineração, o nosso Estado, se você pegar as receitas dele nos últimos anos, é baseado em duas atividades econômicas, que é o agronegócio e a mineração. E ver hoje o quadrilátero ferrifro, ver hoje as cidades mineradoras passarem pelo que estão passando, eu sempre digo, nós temos as vítimas das tragédias. E a apuração nós temos hoje na Casa CPI, nós temos o Ministério Público para poder apurar, nós temos os órgãos de fiscalização e o Judiciário para poder fazer esse trabalho também em conjunto. Não estou aqui buscando entrar nessa seara, mas algo é importante que seja dito. Nós temos muitos mineiros, filhos de cidades mineradoras, que também estão morrendo aos poucos, porque não tem nenhuma perspectiva de futuro. O desemprego em Mariana já bate mais de 35%, o desemprego em cidades mineradoras que estão tendo as suas atividades paralisadas já estão aumentando de forma significativa diariamente. E eu aqui não estou fazendo defesa da volta de nenhuma atividade que não tenha segurança, mas só estou relatando que isso é um fato concreto e, se nós não buscarmos alternativa para esse fato, nós vamos continuar tendo um Estado cada vez mais pobre e se empobrecendo nas suas pontas e nas cidades onde sempre foram consideradas cidades que geraram riqueza para Minas Gerais. Acho que o tema é superimportante e pertinente para esta comissão e sugiro, se for da quiescência do nosso deputado decano, Virgílio, que seja feito um requerimento em conjunto de todos os pares desta Casa e que possamos fazê-lo também convidando para o debate a Associação Mineira de Municípios Mineradores, a MIG, que já teve aqui a presença do presidente, que é o prefeito de Nova Lima, prefeitos que estão aí nessa dificuldade de reconstrução como prefeito de Brumadinho, tanto de Ouro Preto, de Mariana e tantos outros, fazem parte da MIG. E eu acho que é importante essa comissão dar voz a todos esses prefeitos também. Presidente, se me permite, para não querer prolongar demais a reunião, eu tive a oportunidade de não citar especificamente Mariana, para não parecer que era alguma questão mais direcionada, se vossa excelência presidir na mesa. É claro que essa minha preocupação florou muito com as notícias que circularam hoje do corte de benefícios de Mariana, mas esse é um risco geral de todos esses municípios diretamente afetados. É claro que essa medida de sustentação do valor do VAF, mesmo sem a correspondente produção, ela não resolve todos os problemas, porque você tem os efeitos colaterais, você tem o desemprego, aquele desempregado consome menos, gera menos, gira menos a economia local, portanto cai também outros tributos, o ICMS cai, atraso de pagamento de IPTU virá, e tudo isso afeta, afeta. Mas eu apenas queria incluir aqui um item, queria pelo menos dar um socorro imediato. O Estado já é chamado a dar outro tipo de socorro, o Estado apenas seria, digamos, o agente catalisador dessa solução, de buscar essa solução, de dar uma segurança jurídica, o Ministério Público seria importante. Eu não me recordo aqui, de pronto, qual foi o formato jurídico, mas eu me lembro que já tem precedente, essa medida tem precedente, de haver uma queda de produção e manteve-se um nível teórico do VAF e daquele município afetado. Isso seria uma maneira de não levar à interrupção dos serviços básicos dos municípios. Hoje, a Mariana, amanhã será Barão de Cocais, depois da manhã Brumadinho, e não são tantos, se fossem muitos, podia impactar os demais municípios. Mas um número limitado, portanto, eu me refiro aos municípios direta e gravemente afetados, e gravemente afetados na sua arrecadação. São esses que eu citei aqui, mas devem ter outros. Eu citei aqui Mariana, Brumadinho, Barão de Cocais, porque a grande interrupção lá de São Gonçalo, também que... São Gonçalo, do Rio Abaixo. Do Rio Abaixo, porque a interrupção lá foi... São dez barragens. Em termos de volume, é muito maior até. Em termos de tragédia humana, nada se compara a Brumadinho e a município de Mariana. Mas, em termos de impacto econômico, o Gongo Seco, o Brucutu, tem um impacto muito maior. Aqueles municípios vão passar por um aperto também. Portanto, eu lembraria dos municípios direta e gravemente afetados. É uma medida que, de alguma maneira, só ocorre, pelo menos, para o município ter condição de ter criança na escola, ter um médico de socorro de urgência, ter os serviços básicos ali. E, já que, vossa excelência, aí me permite, realmente, isso me ocorreu em função das notícias de Mariana, sabendo que, vossa excelência, é de Mariana, eu conheço Mariana, convivi Mariana, fui votado em Mariana, vocês sabem disso, já estive ali no convívio das administrações passadas de Mariana, do nosso grande prefeito, você conhece bem o Celso, que era seu pai. Então, eu ficaria honrado se nós fizéssemos um requerimento, se os demais estiverem de acordo, faríamos um requerimento comum para pedir uma audiência sobre esse tema. É o mínimo que os demais municípios irmãos poderiam fazer para socorrer esses mergulhados numa tragédia humana que já está colocada e, agora, uma tragédia econômica que pode ser, pelo menos, minimizado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Está bom. Obrigada. Virgílio, só para entender, o requerimento seria para uma audiência pública? Seria um convite para comparecer na comissão das autoridades econômicas do município, acredito que o secretário de... quem cuida disso seria o planejamento de gestão? O secretário de planejamento de gestão de cada município atingido diretamente? Não, o do Estado. Quem cuida disso, eu não sei se é o secretário de Fazenda, questão de VAF, ou é o secretário de Orçamento, enfim, ou de planejamento, de desenvolvimento, seria um dos três, eu não sei qual dos três. Um representante do governo do Estado para essa área... Quem faz a gestão do VAF, eu não sei quem é. E o objeto da audiência... É, objetivamente, discutir uma proposta de solução. Os municípios que vão cair a produção em função das tragédias seriam mantidos no VAF, porque a distribuição do ICMS, ela leva... O principal elemento da distribuição do bolo tributário de ICMS do Estado é feito um rateio. Esse rateio, o principal elemento dele é o VAF, valor adicionado fiscal. Esse valor adicionado fiscal vai mergulhar nesse município por causa da crise. Qual que seria a sugestão a ser debatida aqui? Porque tem que debater com quem vai pagar a conta. São os outros municípios. Então, quem vai bancar essa solução é o governo do Estado. Ou seja, se eu mantenho, mesmo sem ter gerado VAF, sem ter gerado valor agregado real, sem ter gerado valor agregado real, apenas valor agregado fiscal, para fins fiscais, para fins de cálculo, o valor agregado real não foi gerado, não produziu. Mas o valor adicionado fiscal, para fins de rateio, seria mantido no valor, digamos, histórico, no valor anterior. Porque aquele município participaria do rateio como se estivesse produzindo normalmente. Isso já tem precedente e é essa solução que eu gostaria de ser discutida aqui na nossa comissão. Só para esclarecer, então, na verdade, a gente não tem nenhum aumento, é utilizar a arrecadação, que seria naquele mesmo volume, fazer um subsídio cruzado entre municípios? Só entre os municípios. É um bom dia com o chapéu dos outros, mas eu acho que os municípios terão prazer em dar um pedacinho cada um, porque, supondo que são cinco, seis, eu não sei quantos são, o deputado Tiago talvez, sabe, não, eu estou falando diretamente, afetados de maneira indireta, mas digamos que sejam oito, dez. São, no total, dez barragens, mas não são dez municípios. Tem municípios que têm mais de uma barragem sendo paralisada, decorrente dessa insegurança que nós estamos vivendo. 843 municípios, estaria cada um tirando um pouquinho para sustentar, porque o valor adicionado caiu. Na verdade, deputada Laura, você considerar, por exemplo, a barragem de Brucutu e Gongo Seco, que eram quase totalmente, grandemente voltados para exportação, eles já não geravam, já geravam, era virtual mesmo, porque, pela desoneração das exportações, como nós sabemos, esse ICMS não tinha uma entrada real. Mas, como ele não gerou valor adicionado, não produziu, não houve valor adicionado, nem real, nem fiscal. A ideia é manter o valor adicionado para que eles não mergulhem também no rateio. É isso. É discutir a solução, sobretudo, se quem vai pagar. Quando não é o Estado, o Estado vai ser cobrado para dar outro tipo de socorro. Mas esse, especificamente, que estou propondo aqui, que estou discutindo aqui, é um socorro solidário dos demais municípios. E só mais uma dúvida, quem tem autonomia para definir isso é o governo do Estado ou os municípios todos são ouvidos? Como é que funciona? Eu não me lembro. Eu disse que eu me lembro que teve, eu me lembro vagamente que foi para Catu, teve alguns municípios que já tiveram esse benefício. Eu não sei juridicamente qual é o caminho. Eu sei que há precedente. Eu sei que há precedente. A nossa assessoria depois aqui pode pesquisar se é apenas um precedente, quais foram os precedentes. Sinto aqui que o professor Elinil quer falar também. Desculpe, Elinil. Fiquei um pouco de costas para você. E, com isso, te impedir aqui a... via seu pedido de uso da palavra. Mas apenas para esclarecer, deputada Laura, nesse caso específico, não estou desonerando o Estado de ter que socorrer, de ter que dar os seus aportes. Essa solução é apenas, digamos, uma solução solidária entre os próprios municípios. Por isso que eu lembrei. Tem que ter uma pesquisa de como foi feito isso no passado. O Estado, claro que ele é o gestor disso, vai gerenciar isso. O Ministério Público deverá dar algum parecer, porque algum município... Eu não sei se algum município vai querer ajuizar contra, num caso desse, porque cada um vai perder um pouquinho. Mas, então, deputada Laura, eu não sei juridicamente. Eu sei economicamente. Nós somos da área, a gente sabe que isso é possível. Tudo bem, deputada Virgílio. Eu só acho importante que os outros municípios que também, no final das contas, vão estar arcando com esse subsídio, que, como foi colocado aqui, eu também acho que o motivo é um motivo justo, mas é importante que sejam ouvidos também. Então, colocar essa necessidade de ouvir não só os municípios mineradores, mas seria importante que a gente tivesse aí... que fossem ouvidos também os outros municípios que vão estar arcando com isso. Eu acho que, como a pauta aqui define sobre uma questão de discussão de um caminho que pode ser construído, inclusive, com a soma de todos os que estarão presentes ou que estarão sendo convidados, nós também vamos fazer o convite, meu nobre deputado e amigo Virgílio, para a MM, que é a entidade que representa todos os municípios também, os municípios não mineradores. E até como enriquecimento dessa discussão nossa aqui, como pauta para um futuro requerimento aprovado, eu acho que também nós poderíamos trazer um outro caminho de solução para esses municípios diretamente afetados, ou pelo menos no que se diz respeito ao caso do município de Mariana. Nós temos em Mariana, Virgílio, a Fundação Renova, ela foi criada para fazer, além de benefícios e minimizar a questão social e ambiental em todo o eixo do Rio Doce e em Mariana, também uma compensação, analisando caso a caso, aqueles municípios que tiveram perdas significantes. A Fundação Renova, em Mariana, tem sido alvo de imensas críticas, tanto do Poder Executivo Municipal, Legislativo Municipal, e críticas, inclusive, por esse parlamentar. Eu relembro aqui que fui o único deputado que foi ao Ministério das Fundações Estadual e busquei e pedi para aquele órgão uma fiscalização profunda, uma auditoria na Fundação Renova, porque entendo que daqui a um tempo nós podemos correr o risco de ter uma fundação sem nenhum recurso, uma fundação, Laura, que foi criada com a previsão de gerenciar mais de 10 bilhões de reais. E a gente vê só saída, saída, saída de recursos. E, Mariana, por exemplo, nem as casas dos atingidos pela tragédia de Bento ainda foram construídas. Então, acho que, talvez, para apimentar essa nossa discussão, e poderia ser também um caminho de solução, trazermos a Fundação Renova, convidarmos a Fundação Renova e convidarmos o Ministério Público para, quem sabe, podermos sugerir um TAC de compensação também para os municípios que estão tendo, de fato, e hoje a gente pode ver isso como algo concreto, a queda de arrecadação. Com a palavra, nosso amigo, deputado, professor Ineu, peço desculpa, professor Ineu, pela demora da concessão da palavra. Muito obrigado, presidente, senhores deputados, deputadas. Eu também, deputado Vigílio, eu não poderia deixar de manifestar, num momento tão triste desse que a gente está vivendo em relação às minerações, e também em relação às cidades. E concordo de uma maneira plena, deputado Ulisses, que a população dessas cidades que foram atingidas, eles têm sofrido muito. E, sobretudo, nesse momento que, a cada momento, cada dia estão perdendo os empregos. É um terror que as mineradoras praticam em cima dos funcionários, hoje em dia, que vai transferir, que não vai mandar embora, mas vai transferir. É pegar um funcionário de Mariana e mandar lá para Carajás. Certamente, ele não vai querer ir, ele não tem condição de sair daqui e ir para lá. Então, acho que a gente tem que ir junto, buscar mesmo essa alternativa, de minimizar esse sofrimento dessas cidades, e que realmente não são muito poucas, porque o desastre de Mariana, ele foi deixando rastro, até chegar no Espírito Santo. Agora, eu, na minha avaliação... Na minha avaliação, deputado Virgílio, eu acho que essas empresas também, elas tinham que assumir uma parcela dessa responsabilidade, tanto a Samarco, quanto a Vale, com essas outras que foram envolvidas, elas tinham que assumir, porque o que a gente vê é que, no calor da mídia, de não sei o quê mais, eles vão prometendo tanta coisa, de fazer tanta coisa, que vai pagar isso, que vai dar 100 mil para cada um, que vai dar um milhão, que vai pagar as desapropriações, e depois acontece o que aconteceu em Mariana, você não vê nem falar mais. O que a gente sabe de Mariana é que as casas não foram construídas. O que a gente sabe é só isso. Mas isso deve ser, talvez, o menor problema que tem em Mariana, é as casas não terem sido construídas ainda. Porque eu imagino que todas aquelas pessoas estão alocadas em bolsa-aluguel, e coisas dessa natureza. Mas e o outro estrago que foi feito? Então, acho que as empresas realmente... E o que eu estou sentindo desse caso de Brumadinho é que a Vale vai tratando isso e vai levando, daqui uns dias vai caindo o esquecimento, e a coisa fica por isso mesmo. Agora, eu concordo, deputado Vigílio, que os municípios têm que... e acho até que nenhum deles vai deixar de fazer esse esforço para poder ajudar. Agora, você sabe que os municípios recebem 25% da parcela do ICMS. 75% fica para o Estado. Então, a parcela menor é onde, de fato, tem o serviço. É onde funciona a saúde, funciona a educação, funciona a segurança. É lá que fica a menor parte. Acho que o Estado também deveria ter a sua participação também, porque, às vezes, a gente vê o Estado muito ineficiente em buscar a solução para isso. Mas acho que é uma boa alternativa, boa iniciativa, e pode contar comigo. Professor Irineu, obrigado pelas palavras. A última intervenção... Com a palavra do cara do Vigílio. Bem claro, bem claro. Isso nada tem a ver com a questão da renova, das empresas têm que fazer suas compensações. Isso não altera em nada esse esforço. O Estado, com seus 75% do ICMS e outras receitas, também não afeta em nada. Eu apenas estou me referindo aos gastos correntes desses municípios, que são afetados e pagos nesses gastos correntes com as receitas que ele tem, que é o Fundo de Participação dos Municípios, do IPM, e a cota-parte do ICMS. Estou falando só sobre isso. E é claro que... E fico feliz de ouvir de um representante de contagem aqui, porque, quando eu falo que todos os municípios vão participar, mas, se você fizer a conta mesmo, são alguns municípios que têm uma parcela mais robusta da cota-parte do município, é que vão abrir mão. Mas isso diluído em tantos, e os municípios, sendo poucos e pequenos, porque não tem nenhum município muito grande, que teve uma perda em número absoluto, a perda para Mariana é uma perda importante. Mas, do ponto de vista geral e do ponto de vista relativo aos grandes municípios arrecadadores, não são tão... Então, a contribuição dos que, de fato, vão... Não é uma coisa para afetar um município qualquer. É uma... Eu diria... É algo um pouco além do gesto. É um pouco... Mas é uma maneira de pagar os gastos correntes, não ser tão afetados. E prometo não usar a palavra a mais. Se V. Exª estiver de acordo, e os demais, com o requerimento, quem sabe a gente pode colocar uma extra pauta e votar ainda hoje. Com certeza de acordo. Deputado Virgília, sim. Correndo até o risco de fugir um pouco do tema da comissão, mas, deputado Irineu, eu fui visitar o Hospital de Mariana há um tempo atrás, uns seis meses atrás, e muito preocupado, porque as notícias que chegavam até o nosso gabinete é de que o hospital estava com uma grave crise financeira. E nós nunca tivemos uma crise muito grande no que diz respeito ao hospital do nosso município. Nós sabemos da dificuldade da saúde em Minas e no Brasil, mas o hospital sempre teve suas contas muito equilibradas. E, chegando lá, conversando com os médicos e com a equipe de gestão do hospital, eles iam nos apontando algumas questões que, muitas das vezes, passavam em branco da discussão ampla sobre a questão das perdas por município. O município de Mariana tinha praticamente todos os seus filhos, quase todos os seus cidadãos, direto ou indiretamente, beneficiados por planos de saúde ligados à mineração. Por quê? A mineração, além de conceder os planos de saúde, também exigia com que as empresas que prestavam serviços terceirizados para a mineração também fizessem o mesmo. Então, o nosso hospital municipal tinha pouquíssimos atendimentos do SUS. E, quando ocorreu a tragédia de Mariana e também a queda de produção de algumas áreas, de algumas barragens do nosso município, isso impactou diretamente a saúde do município. E nós não sabemos nem contabilizar financeiramente o quanto isso pesa para a administração municipal, o quanto isso pesa para a questão regional, porque é um hospital regional. E, quando estive lá, ele foi me mostrando que nós tínhamos X atendimentos do SUS. Isso quadruplicou logo após a tragédia. Hoje é uma cidade que, além de ter um desemprego alto, tem também todo o impacto em outras áreas, escolas públicas e escolas particulares. Reuni com professores, você é professor, Irineu, e tem uma militância muito forte nessa área, eu reuni com professores e com diretores e com gestores particulares de escolas no nosso município, e a queda de matrícula de alunos na área privada, por exemplo, foi imensa, porque pais que perderam um emprego e não têm uma expectativa de futuro no município tiveram que reorganizar suas vidas no município. E eu acho que esse debate, ele também tem um vínculo, ou tem um link também com a nossa comissão. Nós temos que ter um olhar para o futuro, mas um olhar trazendo também, dada a urgência que esses municípios estão já clamando, não pode ser algo que nós vamos ficar só na teoria. Eu acho que a fala do Virgílio vem muito nesse sentido. Muito mais do que a solidariedade, nós temos que ter gestos concretos para mostrarmos que o Estado de Minas Gerais é, sobretudo, um povo acolhedor e que sabe ter, nas suas ações, a solidariedade necessária. Com a palavra, a deputada Laura. Bom, eu gostaria aqui só de corroborar esse ponto, que eu também considero fundamental, a necessidade de recuperação econômica dos municípios que passaram por essas tragédias e que o impacto, de fato, não só na economia, mas, inclusive, nas questões sociais, é grande. É uma preocupação nossa, inclusive, a equipe técnica do gabinete fez um estudo sobre a questão econômica logo após a tragédia de Mariana. Nós avaliamos vários indicadores do município e, logo depois que aconteceu a tragédia em Brumadinho, para poder tentar avaliar de que forma que nós poderíamos ser mais útil e atuar no sentido de soluções. E é fato que todos os indicadores, a maioria deles, de desempenho econômico, e aí o impacto no social também, escolaridade das crianças, tudo isso reduziu bastante, em Mariana, o que nós podemos, de certa forma, inferir que vai ser um movimento que vai acabar acontecendo também com o Brumadinho. Então, assim, eu assino o requerimento aqui, muito satisfeita, para discutir uma alternativa de solução, que eu acho que é isso que nós temos que focar aqui no Parlamento, focar nas soluções. E não sei se é a melhor alternativa de todas, mas é um espaço que é importantíssimo de nós discutirmos essa proposta, discutir outras. Por isso que eu até pedi que incluísse também, não só os municípios mineradores, mas os outros municípios. E parabenizo a comissão como um todo por estarmos focando em soluções. Obrigado, deputada Laura. Encerrado a discussão. Vamos ler e aprovar já, dada a urgência da matéria. Vamos abrir um excedente para aprovação desse requerimento em conjunto. Requerimento em nossa comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada e os deputados que estes subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o impacto dos acidentes minerários ocorridos no Estado sobre a economia e as finanças públicas, especialmente sobre o repasse de CMS, advindo do valor adicionado fiscal, VAF, dos municípios afetados. Requer ainda que sejam convidadas para a citada audiência a Associação Mineira de Municípios, a AMM, a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, a MIG, a Fundação Renova e o Ministério Público Estadual. Sala de Comissões, 26 de março de 2019, deputado Tiago Cota, deputado Virgílio Guimarães, deputada Laura Serrana, deputado professor Irineu, deputado Gleicon Franco. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.